Qual direção você falou? É... Sudeste. Caso... S... SE. Eu vou no banheiro aqui rapidinho. Beleza. O ladinho do... 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 Esqueleto tirando na gente. Olha que eu conserto aqui. Beleza. Assim é. Sexta. Sexta. Duvidão. Duvidão. Calma. Quadro. Não... Então... Olha... Eu vou ter que jogar toda para a esquerda, estou sem visão. Beleza, para a esquerda mesmo. Deixa eu jogar para a direita agora. Estava indo para a nordeste. Opa, sudeste, agora estou indo para... Opa, é um pouco mais para a esquerda do que eu deveria, mas vamos lá. Estava indo para a SE, não é? É. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.